A Globo exibe o filme, Power Rangers, na sessão da tarde, desta quinta-feira, 7, às 15 horas e 25 minutos, horário de Brasília. A jornada de cinco adolescentes, que devem buscar algo extraordinário, quando eles tomam consciência, que a sua pequena cidade Angel Grove, e o mundo, estão à beira de sofrer um ataque alienígena. Escolhidos pelo destino, eles irão descobrir que são os únicos que poderão salvar o planeta. Mas para isso, eles devem superar seus problemas pessoais, e juntarem suas forças, antes que seja tarde demais.